Olá! No último tutorial eu fiz o corte e a preparação, mostrei como fazer o corte e a preparação do veludo. E aí muita gente me pediu para fazer a costura do vestido que eu estou fazendo. Então hoje eu vou mostrar como que eu fiz a interpretação de modelo e nós vamos fazer a costura. Vamos lá? Eu tenho os moldes básicos. Teve uma dúvida no último vídeo se os moldes de malha tem pence. Bom, eu gosto, como é um vestido justinho, de fazer... pode fazer um molde de malha, de corpinho de malha, mas você também pode fazer um molde de plano, diminuindo a porcentagem de elasticidade. Eu vou falar, fazer um pouco a interpretação de modelo que eu fiz para fazer esse vestido. Eu desci aqui dois centímetros e abri três no ombro, para ficar bem chegado no pescoço. aqui. Aí, vou tirar esse aqui por enquanto. Eu peguei o ombro e fiz um ombro de três centímetros para ficar bem fininho, para ser uma alça de três centímetros. Como é um corpinho já sem manga, já fiz as adaptações para sem manga, aqui embaixo do... a cava está bem certinha. Aqui eu tirei dois centímetros. E aí eu pude cavar o meu vestido. Assim, tá? Eu gosto muito de fazer pence até em malha, só quando não precisa mesmo, mas nesse modelo, como ele é justinho, eu fiz uma pence diagonal, que é uma pence que eu já fiz num outro vestido, que eu gosto bastante. que é a transferência de pence. Primeiro, sempre nessa ordem. Desenhar, cortar e fechar. Eu desenhei o lugar que eu queria que fosse a minha pence, até o ponto alto do busto. Cortei. E eu fechei a outra pence. E ela passou pra cá. Aqui no ombro, quando eu tiro uma alça, eu tenho que tirar um pouco a inclinação, senão ele fica muito pontudo. Vou tirar um centímetro de inclinação. Só na altura do decote. Eu ainda não vou cortar, porque eu tenho que fazer as costas. Aqui, lateral bate com lateral. Então, se eu desci dois centímetros, como um costura com a outra, eu tenho que descer dois centímetros aqui na lateral costas. Ombro também costura com ombro. Então, eu também tenho que marcar o mesmo lugar que saem as alças. Nesse caso, eu vou fazer uma alça reta nas costas, pra dar uma mudada. Eu vou marcar só de onde que ela vai sair e eu vou cortar ela separada. O decote frente, meio frente, não tem nada a ver com meio costas. Eu posso fazer o decote que eu quiser. Então, aqui, eu vou descer aqui, ó. que saiu da lateral e vou descer o lugar das costas. A alça, eu vou fazer uma tira reta, mas eu vou marcar só uma... pra vocês terem uma ideia de como que será o modelo. Ela vai fazer isso e eu já posso até medir. vai ser 26 centímetros de alça. Eu vou fechar aqui. Vou fechar não, eu vou cortar. Esse é o meu meio costas e essa é a minha lateral costas. E assim, se o corte passa no início da pence, e aqui termina também no final, eu posso fechar a pence. Feche da lateral pro centro, eliminando, ou você pode tirá-la na lateral. Aqui, eu tenho que retraçar, arrumando esse bico e esse também. Tá? Essa é a parte das costas. A frente, agora eu vou cortar a cava e o decote. E aqui, é a parte da frente. Aqui, a gente fez uma interpretação de modelo. Se você gosta do assunto, se você quer evoluir na modelagem plana, quer pegar um modelo que você viu nas passarelas, na rua, na televisão e passar pro seu molde básico, eu sugiro que você comece por saias. Eu tenho um curso online que se chama Como Modelar e Confeccionar Saias. E aí, fazendo o molde, a gente adiciona nesgas, pregas, transfere pences, faz recortes, e aí você consegue entender a modelagem como um todo. Se você quer elevar o seu nível na modelagem, ou até mesmo começar nessa arte e interpretar vários modelos, eu vou deixar o link na descrição pra você conhecer melhor o curso. E agora, como eu disse no vídeo passado, eu cortei o molde aberto, porque o veludo é um tecido que mexe muito, por causa da textura do veludo. Então, eu vou mostrar aqui na modelagem como que eu vou abrir o molde e adicionar margem de costura. eu peguei o molde que eu tinha feito, peguei um papel, dobrei o papel no meio, copiei o molde, que aí, e cortei igualzinho. Aí ele já sai aberto, ó, ele já sai inteiro. Quando eu fiz isso, eu também peguei uma margem de costura, ou na fita, você também pode fazer, ou com papel mais grosso, e fui adicionando um centímetro de costura em tudo. Na malha, muitas vezes, nem é preciso fazer isso, porque tudo é fechado com overlock. Eu deixei a margem de costura pra experimentar e ver se está bom. Se for um outro tipo de veludo, porque eu também tava falando de tipos de veludo em geral, né, você adiciona a margem de costura assim. Fiz a mesma coisa com as costas saiu inteira. Eu cortei no vídeo passado o molde, eu vou deixar na descrição o vídeo, se você ainda não viu. E aqui, como é malha, eu fechei no overlock a pence. Eu também passei uma costurinha reta pra reforçar. Você pode colocar a linha da bobina de linha de overlock, tá? E aí, aqui, tanto no decote quanto na cava, eu fechei com overlock com o forro. Coloquei lado direito do forro contra lado direito do vestido. O ideal, se você está fazendo uma malha, é fazer um forro de malha. Como eu, na hora que eu fui fazer, eu não achei uma malha azul exatamente da cor, então eu tinha esse cetim com elastano, tem bastante elastano, aí eu fiz dele. Mas, o ideal é fazer com malha por causa da elasticidade, tá? E aí, eu fechei direito, olhando pra direito, fechei a cava da frente, um com o outro, coverlock, o decote e a outra cava. Eu deixei as laterais abertas. E aí, eu vou desvirar. Como é só fechar o coverlock, ele faz a curva. Aqui. Ó, fica bonita a curva. nas costas, eu vou fazer a mesma coisa, deixando o espaço aberto pra alça. O lado direito que vai ficar voltado pro corpo é o brilhante. Eu gosto mais do brilhante porque escorrega mais na hora de vestir, é mais confortável. Então, lado direito, olhando pra lado direito. E eu vou fechar o decote também. Vou deixar aberto só o espaço da alça. Eu fechei deixando o espaço aberto aqui pra eu colocar as alças. Agora, eu vou costurar as laterais. Vou pegar a frente, abrir a lateral e vou pegar as costas e também abrir a lateral veludo com veludo, forro com forro. E vou encaixar lateral com lateral. Eu alinhavei aqui as laterais, as duas. Encaixando certinho, costura com costura, o encontro do veludo com o forro. Mesma coisa desse lado aqui. Ela vai ficar já toda embutida. como o decote costas é aberto, ele vai entrar facilmente também. Eu já vou aproveitar que eu vou fechar. Eu cortei as alças. Eu tinha medido ali 26, cortei com 30 pra eu ter uma folga pra experimentar. Deixei o fio reto aqui pra ela não ceder, tá? Porque se eu deixasse aqui, ela podia ceder. então eu deixei ele aqui. A alça é de 3 pra bater com o ombro frente. Então eu cortei com 6, na verdade eu cortei com 6,5 por causa do overlock. Eu vou dobrar lado direito em cima de lado direito. E vou overlockar aqui fechando as duas alças. Fechei. e agora eu vou desvirar. Como ela tá grossa eu posso desvirar assim com a mão. Costurei tudo. Tudo certinho. A alça tem que partir daqui da frente. eu vou colocar aqui pra eu ir lá por dentro pegar. Tá aberta a cintura. Ó. Vou alinhar. Eu tirei ela um pouquinho mais. Eu vou alinhar ela aqui e fechar com o overlock. Ficou muito grossinho pro overlock então eu passei no zigue-zague aqui a alça aí agora eu vou medir 26 centímetros vou colocar cada um no seu espaço costas e vou virar aqui pela cintura. Vou fazer a mesma coisa. vou fechar aqui o espaço com overlock. Finalizei o corpinho e aqui eu já fechei a saia tem uma costura só que é um quarto de godê com overlock. é claro que o godê no veludo fica em vários sentidos então quando eu fechei olha esse acho que não vai dar tão pra ver mas aqui ficou mais claro que aqui então eu vou jogar essa costura pra lateral pra não dar tanta diferença tá pra não ficar no meio das costas e agora eu vou colocar cintura com cintura do corpinho com a saia vou colocar lateral com lateral lado direito contra lado direito e vou alfinetando aqui pra eu fechar coloquei a cintura com a saia e aqui no forro eu fiz uma bainha de lenço aqui porque eu vou prender o forro como ele não é malha eu só vou dar um pontinho prendendo o forro na lateral vou dar um pontinho em cada lateral a mão mesmo porque pra quando eu vestir eu não vou arrematar aqui na costura da cintura porque senão quando eu vestir vai travar muito já que meu forro não é malha então eu vou dar um pontinho a mão em cada lateral só pra ele não subir posso dar um pontinho no meio frente e no meio costas também só na margem de costura e aí ele vai estar finalizado falta só fazer a barra então é isso assim que fica ele tá aqui pelo avesso já dei os pontinhos dá até pra deixar a barra fio mas eu não gosto muito eu gosto de fazer e aqui pelo direito eu vou tirar umas fotos e coloco aqui ou lá no blog pra vocês verem espero que tenham gostado um beijo e até a próxima